Eles vão falar mais do que vão ajudar Pensam que são perfeitos então só vão julgar Eles vão rir até vão sabular Mas o sucesso chegar, os meninos vão bajular Então, deixa eu encher meu corpo grita fica rouco Deixa eu dar papar cucila feito um louco Deixa só eu fazer o que quiser Se refuma a roupa, bebe a esquecer Deixa eu viver, monex Deixa eu viver, monex Deixa eu viver, monex Deixa eu viver, deixa eu viver, monex Deixa eu viver, monex Deixa eu viver, monex Deixa eu viver, deixa eu viver Deixa eu chillar com os meus bros, ir atrás de um mais rouco, enfim Deixa ser o que eu sou, deixa como tô a panzela com som Deixa esquecer dos problemas que um dred já enfrentou Num posso, quem conta aumenta um conto Eles querem te ver lá no poço, enquanto as minhas macas eu a foco no copo Um hobby, sou monique, ser eu é a minha sina Aprendo com o tempo, ela me ensina, tudo mundo manda desde a minha vida Deixa encher meu copo, grita fica rouco Deixa dar papar, fute lá, feito um louco Deixa só eu fazer o que quiser, ser, fumar ou beber pra esquecer Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, deixa eu viver Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, monês Deixa eu viver, deixa eu viver N.B. Music